Nem agora, que eu acabei de ligar a câmera. Muito bem, esse vídeo tem que ter craquete. Respira e vem comigo. Craquete! Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar sobre curiosidades do filme Nasce Uma Estrela. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando das impressões do filme, né? Falando o que eu achei do filme. O link tá aqui embaixo na descrição se você quiser ver. Aliás, tem um monte de vídeo aqui embaixo na descrição. Se você quiser ver, fica à vontade. Faça a maratona de vídeos Márcio Guerra. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar de curiosidades do filme Nasce Uma Estrela. Roda a vinheta! Vocês sabiam que os fãs da Lady Gaga participaram das gravações? Não sabia? Pois é. Little Monster tá com moral, hein? Quando eles gravaram a música Shallow, a locação era o Greek Theater em Los Angeles. Apesar da cena não se passar na Califórnia, né? Na cena do filme, aquele lugar que aparece não é a Califórnia. A maioria dos figurantes daquela cena são fãs da Lady Gaga. São os Little Monsters, parte do fã clube da Lady Gaga. Eles foram convocados e escolhidos pela produção da cantora. E eles tiveram o privilégio de assistir cinco músicas gravadas pela Lady Gaga, pelo Bradley Cooper e pelo filho do Willie Nelson. O Lucas Nelson, que tem um papel muito importante na trilha sonora desse filme. Uma outra curiosidade. Vocês sabiam que o diretor escolhido pra fazer esse filme era o Clint Eastwood? Vocês sabiam que a cantora que ia fazer o papel da Ali era a Beyoncé? Então a gente tem aqui o diretor Clint Eastwood, a atriz principal Beyoncé. Mas quem faria o papel do Jackson que foi feito pelo Bradley Cooper? Há rumores, eu ouvi alguém dizer por aí que ia ser o Leonardo DiCaprio. Eu acho que esse filme não ia ter nada a ver com o que a gente viu nos cinemas. Pelo menos eu já vi o filme. Você já viu? Ah, e tem outra coisa curiosa de festivais que fizeram parte do cenário desse filme. Foram três festivais diferentes. Temos o festival de Stagecold e Lucas Nelson, que é aquela cena de abertura do filme, onde o Bradley Cooper começa tocando aquela guitarra nervosa, que pra mim foi uma cena muito impactante logo no começo do filme. Eu contei aqui pra vocês que eu fiquei ali amarrado na cadeira, tenso com aquele começo. E essa cena foi gravada entre uma apresentação e outra. Eles pararam ali e falaram, agora a gente vai ter um negócio aqui diferente. Foi mais ou menos assim. O Bradley Cooper chegou lá, subiu no palco, pararam o show, subiu no palco e falou, ó, vai rolar um negócio aqui agora. É isso, 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 isso. Vamos fazer a cena do filme aqui. Valeu? É isso aí. Vamos começar. Três, dois... E essa cena tensa, que eu fiquei ali agarrado na cadeira, levou oito minutos pra ser gravada. Barbra Streisand, Chris Christopherson. Olha closely now. A star is born. Pra quem não sabe, o Chris Christopherson é um cantor de verdade. Ele que fez o papel do Jackson na versão de 76. E ele tava fazendo show na época que eles estavam gravando o filme. Esse filme agora, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Agora, olha que curioso, Chris Christopherson, que tem o show dele, estava em turnê, estava na Inglaterra fazendo um show, quando a equipe do filme de hoje, esse filme que vocês conhecem hoje, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper, estava também por ali, querendo fazer uma filmagem no mesmo lugar onde foi feita a filmagem anterior, a filmagem de 1976. Por curiosidade, foi no mesmo dia que o Chris Christopherson, do filme de 1976, se apresentou nesse festival. Nesse mesmo dia, Bradley Cooper e Lady Gaga gravaram uma cena no mesmo palco. E o terceiro lugar, o terceiro festival, onde eles usaram o cenário já do festival pra fazer uma cena do filme, foi o Coachella. Em 2017, a Beyoncé, não sei se vocês lembram, ela estava gravidíssima e não poderia participar do Coachella naquela época. A Lady Gaga foi fazer o Coachella pra substituir a Beyoncé, e eles aproveitaram o cenário do Coachella pra fazer algumas cenas do filme. Outra curiosidade, em 2016, olha lá onde é que a gente tá voltando, 2016, o Neil Young estava tocando com a banda do Lucas Nelson, filho do Willie Nelson, no festival Desert Trip. Depois desse show, o Bradley Cooper procurou o Lucas Nelson e pediu pra que ele ajudasse na produção musical do filme. Lucas Nelson aceitou o convite, conversou ali com o Bradley Cooper, com a Lady Gaga, e rolou uma afinidade entre eles, eles acabaram escrevendo várias músicas. E foi o Lucas Nelson que inspirou o Bradley Cooper a compor o seu personagem. Ele estudou como ele segurava a guitarra, depois imitava ele, foi vendo a maneira dele andar, a maneira dele gesticular e tudo mais, e foi compondo esse personagem maravilhoso que é o Jackson do Bradley Cooper. Como se comportar no palco, como olhar pra banda, como pegar no microfone, enfim, tudo isso ele foi aprendendo com o Lucas Nelson. Agora uma curiosidade que pra mim não foi curiosidade, na hora que eu olhei pro Bradley Cooper, na primeira cena, eu já sabia. O Bradley Cooper se inspirou no visual do Eddie Vedder. Segundo a entrevista do próprio Bradley Cooper, dada ao Yahoo, ele foi a Seattle e passou uns 4 ou 5 dias com o Eddie Vedder e fez milhões de perguntas pra ele. E claro, o Eddie Vedder deu a ele alguns detalhes, algumas dicas que só os músicos sabem. Segundo o próprio Bradley Cooper, quando ele disse ao Eddie Vedder que era ele mesmo, o Bradley Cooper, que ia cantar no filme, ele ficou muito surpreso. E o Bradley Cooper não só cantou no filme, como ele aprendeu a tocar guitarra pra poder fazer um filme. Ele atuou no filme muito bem, por sinal, dirigiu o filme muito bem, por sinal, assina o roteiro e a composição de boa parte das músicas. Ó, o filme tem várias músicas, tem músicas gravadas no estúdio, tem um momento que eles estão ali violão e voz, tem uma série de coisas. Mas as músicas que foram gravadas ao vivo, todas as músicas que são ao vivo, que tem a intenção de ser ao vivo, foram de fato gravadas ao vivo por exigência da Lady Gaga. E a pessoa que ficou responsável por fazer essa captação de áudio de um filme de cinema ao vivo, daquela forma, de um show ou de uma apresentação pra uma plateia ao vivo, foi o editor de som Steve Morrow. E eu vou falar pra vocês, não é uma tarefa fácil. E essa exigência da Lady Gaga faz todo sentido, porque não soa natural, não fica natural você ver uma pessoa cantando num filme como esse, que tem várias cenas de plateia, várias cenas ao vivo. Não fica natural você olhar pra cantora e ver que ela tá fazendo um playback. E não só ela tava cantando ao vivo, como toda a banda estava tocando ao vivo ali. Ou seja, qualquer errinho que aconteça, tem que gravar tudo de novo. Por isso que existe essa grande dificuldade pra se fazer música ao vivo num filme de cinema. O estilo de música do personagem, o Jackson, é um country rock. Pra isso eles pediram a ajuda de algumas pessoas que conhecem muito sobre esse gênero musical, o pessoal de Nashville. Pessoas muito acostumadas a escrever boas letras da música country americana. Que trabalharam com a Taylor Swift, Keith Urban, Tim McGraw, Carrie Underwood e talvez com o Zac Brown. Vai saber. Eu acho que todo mundo que assistiu o filme acredita que essa música vai ser indicada ao Oscar de melhor música, melhor canção do ano, né? E eu também tô torcendo pra que a Lady Gaga ganhe o Oscar de melhor atriz. Tem uma cena desse filme com a Lady Gaga, que logo no começo, o Jackson chama a Ali e ela olha pra trás e pergunta o que que é. Qual é? E aí? Ué. Existe essa cena, não na mesma sequência do filme, mas lá pro final do filme da Barbra Streisler, existe essa mesma cena com o Chris Christopherson e a Barbra Streisler. Ele chama, ela olha pra trás e ele fala a mesma coisa. Não, eu só queria olhar pra você mais um pouquinho. Mais uma vez. Coisa assim. Agora, eu não sei se tem essa cena em todas as versões, porque eu não assisti todas. Eu só assisti essas duas. Atenção, direção, direção, tô recebendo aqui uma mensagem no ponto. Disseram que tem um meme, que eles mostram essa cena com todas as versões do filme. Dona Edith, bota aí pra gente ver. Disseram que? Ei. Eu só quero olhar você. Ei, Esther. O que? O que é? Eu quero olhar você. Eu quero olhar você. Ei. Eu só quero olhar você. Ei. E depois que a gente descobriu essas curiosidades, a gente foi ao cinema de novo pra assistir esse filme. E aí você acaba pegando outros detalhes, enfim. É sensacional, deve ser mais um desses filmes que quando sair o DVD a gente vai comprar. Quando tiver passando na HBO, na Netflix, seja onde for, a gente vai assistir de novo. Bom, eu tô esperando pra esse filme indicação de melhor canção, melhor trilha sonora, melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz... O que eu esqueci? Melhor ator... Bom, enfim, o melhor, todas as indicações possíveis para o filme Nasce Uma Estrela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas novidades todas, dessas curiosidades todas sobre o filme. Se você sabe de alguma curiosidade que eu não falei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, a hora é agora. Faça login na sua conta no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho. Pronto, faça parte da Família Canto, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Domingo tem Popstar na sua TV e você acompanha com a gente no Instagram, no domingo, né? Domingo você bota a televisão lá, bota a TV, começa a assistir o Popstar e fica ali com a gente. Comentando, torcendo e, claro, se divertindo, porque dizem por aí que a nossa live é muito divertida. Mas pra isso você tem que conferir, segue lá, arroba Marcio Guerra Cam, segue no Instagram. E aqui, nessa bagaceira de canal do YouTube, tem vídeo todo dia, pode voltar amanhã. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho